A bateria, agora tá dando carga total da bateria, não tá? É, Maria Cristina Mensagem para o novo Milene, por favor Para, para Passa, amor, tranquilidade Sabe aí Só aqueles verdes, chavões? Só aqueles, só eles, só eles Ah, então tá tudo bem, então Nada de probabilidade, possibilidade Lembrou que um dia achei que triste era filme de drama que tô Deitar na cama e chorar até esquecer Achava que não tinha sentido o Heath Ledger morrer Se tinha fama, tinha grana, então como ficar deprê Achava que o estrelato era sinal de alegria Que ser visto era um milagre, tá sorrindo no fim do dia Afinal se tá bem pago também, tá bem de vida Afinal se tá bem pago também, ha, ha Agora eu vejo que o cinema é telão Que a riqueza do filme era só ficção Cadê o milagre então? Tem dia que a vida dá dor no nosso coração Mas se você perguntar, vou falar que tá tudo bom Tem dia que é colorida tipo Wes Anderson Às vezes é um dia sim, eu sou ouvindo o Elton John Às vezes é com a família e um restaurante bom Às vezes falta família e também falta Tava vontade de voltar pra quando eu via a TV Jogava PS2 com meus amigos até o sol descer Saudade dos aniversários que nóis foi Tinha prova na segunda, rodei, recupero depois Responsa era nula, skate no meio da rua Saudade das férias na praia da madruga, luz da lua Quando foi que isso parou de acontecer? Pelo amor de Deus eu não pedi pra crescer Máquina do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Não vai me arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria eu Máquina do tempo tá suando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Mas não vai me arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria eu Máquina do tempo tá suando legal Será que se eu voltasse varia tudo igual? Não vai me arrumar tudo o que aconteceu Se fosse diferente não seria No final do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse, falia tudo igual pra me arrumar tudo que aconteceu Se fosse diferente, se fosse diferente No final do tempo tá soando legal Será que se eu voltasse, falia tudo igual Pra me arrumar tudo que aconteceu Se fosse diferente não seria Me abrisquei em 2003, como eu encontrei sobre mais vocês Casas, fazenda, onde foi que eu parei, 20 anos depois que eu perdi de vez Me abrisquei em 2003, como eu encontrei sobre mais vocês Casas, fazenda, onde foi que eu parei, 20 anos depois que eu perdi de vez O melhor cê não se importa o quanto tempo for passar